Hoje estou... Não, não, não! Vou matar vocês! Vou matar vocês! Vou matar o cabelo ou vou matar o cabelo? Vou empocar! Vou empocar! Vou empocar! Não, não! Você está aí? Você tem um balão! É melhor! É melhor! Vai, vai! Tem, tem, tem! Tem balão! E aí! E aí! E aí! se e